Oi, aqui é a malta do aço, malta do barrote, malta do redline. Bem, vamos lá aqui para mais um vídeo do tema quanto custa manter X carro que eu tenha para se for um carro do teu interesse, se for uma peça que tu queiras ter, saibas quanto é que custa o seguro, quanto é que custa a revisão, o materialzinho para manteres o carro anualmente. No último vídeo, que foi o primeiro que eu lancei, que foi o do EG9 K20 Supercharger, que está aí atrás de vocês, eu esqueci-me do Wii U, mas se vocês forem esse vídeo, eu já comentei lá e meti no comentário fixado o valor. Peço desculpa, foi o primeiro vídeo de lançamento, nunca mais me lembrei do ar do selo. Mas agora, vamos continuar. Um carro que vocês me pediam muito foi o Ibiza, o Toledo, o G40, o PuntGT, basicamente pediram-me todos os carros que eu tenho, eu vou fazer todos, mas agora vamos fazer do quê? Vamos fazer do Ibiza, do PD130. Porquê é este carro? Para já vocês pediram-me. E depois, é um carro muito curriqueiro, vá lá, toda a gente gosta do PD130, toda a gente gosta do Ibiza, toda a gente gosta da sarda que isto tem. Então, eu como tenho um, é o carro de dia-a-dia da minha wife, eu resolvi fazer aqui uma cabulazinha. Tenho aqui a minha cabula, tenho aqui as peçazinhas que chegou da Autopartes Logísticas, mas eu já dividi aqui por tópicos para a gente não se perder. Ora, o Ibiza, o Ibiza, a gente de selo, 43,27€. É o selo anual. Depois, eu tenho o seguro, eu pago mensalmente. Aí, eu sei que vocês vão querer em cima, ah, mas o mensal é mais caro, ah, mas as coisas, esse seguro é o arranjo mais barato. Mas este carro, pá, pronto, como era um carro que eu não sabia se iria ou não ficar com ele, se a minha mulher ia gostar assim muito dele e tal, eu fiz seguro mensal, porque não sabia quanto tempo o iria manter. E depois, como é o típico Tuga, olha, já está, já está, já está, já está aí, ando para mudar e nunca mais mudei. Mas, eu pago mensalmente 16€, que dá 192€ por ano. Eu sei que há seguros mais barato, mas eu não sei quanto tempo mais vou manter este carro, que agora estou a pensar em uma outra coisa. Portanto, fiquem atentos que se calhar este carro ainda vou colocar à venda, mas ainda vou fazer uns temazinhos com ele, mas depois se calhar vou colocar à venda. A IPO é o básico para todos, 31,49€. Depois, vamos ao material de revisão. Ora, temos aqui óleo, eu vou fazer com o material original, que é o que eu tenho aplicado no meu Ibiza. Porquê? Porque eu quando comprei o carro, o carro tinha livro de revisões na Seat, ok? E a partir dele ser meu, eu não fiz mais revisões na Seat, passei a fazer em malta amiga, conhecido meu, e a pedir as peças da Auto Parts. Mas tenho pedido sempre as originais, para manter o uso do material original no Ibiza. Então, eu peço aqui o óleozinho, e este óleo custa 6,72€ cada garrafinha. E eu peço 5, para ter para a revisão, e para ter sempre para um ou outro a testesite, que precisa, às vezes consome ali um bocadinho ou outro. Em todos os meus carros, consumam ou não óleo, eu peço sempre um pouco de óleo a mais. Porque mais vale ter a mais do que precisarmos, e não temos na mala um litrito de óleo. Portanto, um litrito de óleo não faz mal a ninguém. E, ou seja, temos aqui em óleo 27,32€. Lembrando, em óleo original. Agora, passamos aqui para o filtro de óleo. Também original, com os vedantezinhos, com tudo como é necessário para fazer a revisão. Lembrando, este material veio todo da Auto Parts Logística. Eles tanto têm o material da concorrência, como o material original. E agora, eles vão ter umas promoções do material da Seat. Fiquem atentos. E o filtro de óleo custou 10,28€. Agora, temos aqui o filtro de ar. Também original Volkswagen. Está aqui o género de um triângulozinho. Quem conhece os Ibizas, sabe? Os Ibizas têm um filtro. Parece um triângulo. E o filtro de ar custa 17,80€. Passamos para o filtro de combustível. Lembrando, mais uma vez, original. Olha aqui. Original. E o filtro... Ai, que eu estrago. Ainda não o montei. Já o estou a estragar. E o filtro de combustível custou 37,17€. O que fica a faltar é o filtro de habitáculo. Eu não vou abrir, porque isto tem a particularidade, que é que só a coisa tem que estar aqui vedada, como vocês sabem. Carvão à atividade. O filtro do Polen está aqui. E este filtro custa 20,27€. Agora, números redondos. O Ibiza custa por ano, com uma manutenção por ano, uma inspeção, um seguro, o selo. Custa por ano 379,60€. Atenção. A gente pode fazer isto mais barato. Se fizer a revisão com o material da concorrência, o seguro está aqui um bocadinho excessivo. A gente consegue, até basta fazer uma consulta online, consegue baixar logo este seguro na boa. Já expliquei porque é que me mantenho. Mas o meu carro, com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu faço, custa-me 379,60€ por ano. Isto é dividido por 12. Dá 31,63€ por mês. Pronto, malta. Para manter o Ibiza por ano, gastamos 31,63€ por mês. Vocês também me tinham dito no outro vídeo, ai tal, então e a mão de obra, as oficinas, então e isso aqui. Malta, isto é a despesa certa. A despesa certa. Há muitas pessoas que fazem a revisão elas próprias, portanto a mão de obra é bola. Há pessoas que têm um amigo que até faz ao final do dia, e faz um precezinho mais barato. Há aquele amigo que até trabalha na Volkswagen e na Seat, mas ao fim de semana faz uns pescados e tem outro tipo de preço. Portanto, eu ainda não consigo contabilizar a mão de obra certa, ok? Aqui, isto são as despesas certas. Estas vocês têm sempre que contar. Poderá auxiliar aqui as marcas, preço do seguro, mas é mais ou menos isto. Ok, malta? Comentem aí agora para o vídeo a seguir o que é que vocês querem, que eu vou continuar neste tema. Vou continuar neste tema que eu tenho que dizer, é que tenho muitos carros, é que tenho muitos carros e todos eles juntos nadalem um. Mas, bem, temos que fazer este tema. Este tema é fixe. Vem, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. Peraí, 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 peraí. Já estava aqui a arrumar as coisas para arrancar com o próximo vídeo aqui no meu bunker e esqueci-me de vos dizer que todas estas peças, eu vou colocar na descrição a referência. Vocês copiam e colam no site da Autopartes Logística e não andam à procura, não andam para matrícula, não andam para nada. É copiar, colar e aparece-vos logo o material. Lembrando, material original, Autopartes Logística, chega de um dia para o outro. Se não tiverem estoque aí, dois, dois, três diazitos, mano, não falha. Não falha. Empresa Nacional e o que é nacional? É bom, malta. É tu, guê. Vai, era só isto. Vá, até logo.